Pesquisa da CNN. Trump mantém liderança sobre Baida no confronto de 2024. Então, o Trump... Isso aqui pesquisa na CNN, tá? Não é pesquisa num canal de direita, né? Donald Trump continua a ver vantagens sobre o presidente Joe Biden à medida que a campanha e o julgamento criminal dos presidentes avança. De acordo com a nova pesquisa na CNN, conduzida pelo SSRS, e na próxima revanche, as opiniões sobre o primeiro mandato de cada homem que disputa um segundo mandato de quatro anos na Casa Branca parece agora funcionar a favor de Trump, com a maioria dos americanos a dizer que, olhando pra trás, o mandato do Trump como presidente foi um sucesso, enquanto uma ampla maioria diz que a iniciativa de Biden tem sido um fracasso até agora. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês ontem que, olha, eu discordava com o advogado aqui, e eu conheço ele, né? Eu conheço, é um amigo meu, mas eu discordo com tudo que ele falou. Primeiro que ele disse que o Trump fez um mal aos Estados Unidos, e aqui na pesquisa a grande maioria diz que o Trump fez um bem aos Estados Unidos, e quando perguntado, a grande maioria diz que o Trump foi muito melhor do que o Biden, e a grande maioria diz que o Biden está sendo um fracasso. Olha, iniciativas de Biden têm sido um fracasso. Aqui, olha. O apoio de Trump na pesquisa entre os eleitores registrados permanece estável, em 49%, em um confronto direto com o Biden. O mesmo que na última pesquisa nacional, na CNN, sobre disputa em janeiro, enquanto o Biden está em 43%, não significativamente diferente de janeiro. Então, pra você ver, uma outra mentira contada no Brasil. Ah, Fábio, agora que acontece o julgamento do presidente Donald Trump, a popularidade dele caiu. Não. A mesma pesquisa, antes do julgamento e depois do julgamento, mostram que o Trump está mais popular. Ou seja, está mais ou menos igual. Então, não teve uma diferença. Olha só, continuando as pesquisas. Olhando para trás, 55% de todos os americanos dizem agora que vem a presidência de Trump como um sucesso. Pessoal, 55%. O advogado falou que o Trump foi um fracasso. 55% dos americanos dizem que a presidência de Trump foi um sucesso, enquanto 44% aí vem como um fracasso. Numa sondagem de janeiro de 2021, realizada pouco antes de Trump deixar o cargo, e dias após o ataque de 6 de janeiro no Capitório dos Estados Unidos, 55% considerava seu período como presidente um fracasso. Olha, quando o presidente Donald Trump deixou, 55% achava um fracasso, agora 55% diz que é um sucesso. Ou seja, que às vezes as pessoas não sabem o bem que elas têm, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês, o presidente Bolsonaro. Muitas pessoas agora criticam o presidente... Muitas pessoas que criticavam o presidente Bolsonaro, hoje eles olham e falam assim, cara, eu era feliz e não sabia. Porque o presidente Bolsonaro é bilhões de vezes melhor do que o Lula. Bilhões. O presidente Bolsonaro foi atacado por toda a mídia, todos os jornais, todos os artistas, todos atacaram o presidente Bolsonaro. Então muitas pessoas caíram na narrativa, caíram na mentira. Como o presidente Donald Trump, a mesma coisa. 55% diziam que o presidente Donald Trump foi um fracasso. Agora que entrou o Biden, agora que entrou o Lula, as pessoas olham e agora eles têm um comparativo. Eles falam, porra, peraí, esse é o Trump? Esse é o Biden, esse é o Bolsonaro, esse é o Lula. E quando eles comparam, o que eles dizem? Eu era feliz e não sabia. Bolsonaro muito melhor do que esse cachaça que tem aí agora, zombando da cara do brasileiro, dizendo que ele come picanha. E se você não come picanha, pode comer vegetais. Muito triste isso. Avaliado o tempo do Biden no cargo até agora, 61% dizem que sua presidência até agora foi fracasso pessoal. 61% da população americana dizem que o governo Biden até agora foi um fracasso. Isso é uma matéria de esquerda. Entenda o nível do que eu estou falando a vocês. 61% um fracasso. Enquanto 39% diz que foi um sucesso. Isso é ligeiramente pior do que os 57% que consideravam o primeiro ano de sua administração um fracasso. O primeiro ano do governo Biden, 57% já dizia que o governo Biden era uma bosta. No segundo ano, já subiu para 61%. Meu amigo! Quer dizer, no segundo, no terceiro ano, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Os republicanos estão agora mais unidos em torno da ideia de que a presidente de Trump foi um sucesso do que os democratas de que Biden foi. No geral, 92% dos republicanos consideram o mandato de Trump um sucesso, enquanto apenas 73% dos democratas dizem que o mandato do Biden foi um sucesso até agora. Entre os independentes, 51% dizem que o presidente Trump foi bem sucedido, enquanto 37% consideram o Biden um sucesso. Então, lembrando a você, pessoal, o que a gente questionou ontem, o que o advogado falou. Você vê que o que eu falei... Pessoal, essa pesquisa, ela saiu hoje pela manhã. Então, o que eu falei com vocês ontem era sem o conhecimento dessa pesquisa. Mas se você prestou atenção no que eu falei, ela vai totalmente de encontro com o que eu falei. Ele disse que o presidente Trump foi um fracasso aos Estados Unidos, eu disse que o presidente Trump foi um sucesso. A grande maioria da população concorda comigo, Trump foi um sucesso. Ele disse que o Trump está perdendo a popularidade, eu disse que o Trump está mantendo ou ganhando a popularidade, o que é uma verdade. Ele não falou do Biden, eu falei do Biden, o Biden está derretendo. Então, o número de pessoas que acham que o governo Biden um fracasso é 61%. Por que tudo isso, Fábio? Porque o Trump, queira você ou não, ele vai ajudar o Brasil. O presidente Donald Trump não será o escolhido que vai salvar o Brasil. Não é isso. Eu sempre repito e preciso repetir todos os dias isso. Não é o Elon Musk, não é o Trump, não é alguma coisa de fora dos Estados Unidos que irá salvar, de fora do Brasil, que irá salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é o povo brasileiro. Mas essas situações lá fora, aqui fora, são situações que facilitam a sua briga. São os degrais. O degrau que é colocado é que agora você precisa subir. Como eu falei, é um degrau na escada, agora você que tem que subir a escada. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeos aqui, uma de minhas muitas críticas era que eu morava nos Estados Unidos e eu sou um hipócrita. Esse cara é um hipócrita. Ele mora nos Estados Unidos e diz ser um patriota. Só que, desde quando eu comecei a fazer vídeos, começaram-se muitas pessoas a saírem do Brasil e virem para os Estados Unidos. Hoje você tem a Ludmilla nos Estados Unidos, você tem o Constantino nos Estados Unidos, você tem o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, o Alain dos Santos nos Estados Unidos. Você tem vários brasileiros nos Estados Unidos. E esses brasileiros que estão fora dos Estados Unidos conseguem lutar pelo povo brasileiro. Então, a maioria das revoluções que você vê no mundo foram revoluções feitas de fora para dentro. É muito difícil você vencer um sistema semi-ditadura, que é o Brasil, de dentro para fora. Você precisa da ajuda de fora. Você precisa que as pessoas de fora consigam informar a você e consiga abrir a visão do mundo para o que está acontecendo dentro do Brasil. Porque o mundo hoje não é mais aqueles países isolados, independentes. Não, não. O mundo hoje existe uma globalização, diferente de globalismo. Globalização é uma coisa, globalismo é outra coisa. Globalismo é ruim, globalização é bom, globalização é o que nós estamos aqui agora. Você está no Brasil, estou nos Estados Unidos, tem gente aqui do Japão, tem gente aqui da Europa, tem gente aqui em vários países do mundo, todos nós assistimos a essa live ao mesmo tempo. Isso é globalização, não é globalismo. Mas essa globalização faz com que, de fora, faça esse grande trabalho dentro do nosso querido Brasil. Então, hoje, muitas pessoas já vêem que eles estavam errados nesse julgamento deles, achando que só pode lutar pelo Brasil quem está dentro do Brasil. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa. Então, aqui, pessoal, está provado a vocês o que eu falei ontem, tá? Então, a gente precisa entender isso aí sobre essas coisas. Algumas sobreposição dos pontos de vista sobre as conquistas dos dois presidentes mais recentes. 14% dos americanos dizem que consideram ambos um fracasso, enquanto 8% dizem que ambos são um sucesso. Cerca da metade dos eleitores registrados, 47%, consideram o presidente Biden, até agora, um fracasso. Ao mesmo tempo que dizem que o Trump foi um sucesso, enquanto apenas 30% dizem que Biden foi bem-sucedido e que Trump não foi. Então, 30% acham que Trump não foi bem-sucedido, 47% acham que Trump é um sucesso, 47% acham que Biden é um fracasso e 30% acham que Biden é um sucesso. Aqui, economia. Os índices de aprovação de Biden para a economia, 34%, e inflação, 29%, permanecem fortemente negativos, já que os eleitores dizem que as preocupações econômicas são mais importantes para eles na escolha de um candidato do que em cada uma das duas últimas disputas presenciais. Na nova sondagem, 65% dos eleitores registrados consideram a economia extremamente importante para o seu voto para presidente, em comparação com 40% que se sentiam assim no início de 2020, 46% que disseram o mesmo aproximadamente nessa altura, em 2016. Os eleitores que disseram que a economia é profundamente importante para Trump em um confronto contra o Biden, 62% a 30%. Meu Deus! Cara, essa entrevista, essa pesquisa aqui destruiu o Biden completamente. Então, para você ver como é que são as coisas, vamos botar outro ponto aqui interessante, porque é muito revelante, tem muito ponto com o Brasil. O que acontece? Quando a economia está muito boa, por exemplo, quando o presidente Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, a economia estava bombando. Pobre comprou casa. Porque imagina você comprar uma casa, a casa estava barata, o preço dos imóveis era bem barato, e o que acontece? Os juros eram bem baixos. Você conseguia comprar uma casa na época do presidente Donald Trump e pagar menos de 3% de juros ao ano. Pessoal, imagina você brasileiro, poder comprar algo no Brasil com juros de 3% ao ano. Imagina você. É que eu falo, o Brasil é país para rico, vocês são ricos, porque tudo no Brasil é caro. Tudo no Brasil. Você vê aqui, o Fábio tem um montão de coisa, porque aqui tudo é barato. Aqui tudo é barato. Eu falei para as pessoas, eu tenho um iPhone 15. O iPhone 15 me custa entre 12 a 15 dólares por mês. Por mês. Cara, 12 dólares por mês. E lembrando que eu ganho dólar. Então seria mais ou menos você comprar um telefone no Brasil e pagar 15 reais por mês. Todos vocês teriam iPhone 15. Então as coisas nos Estados Unidos é muito barato, as coisas no Brasil são muito caras. Mas na época do Trump, todo mundo estava trabalhando, na época do Trump você comprava uma casa 3%. Você comprava um carro a 0%. 0%. Hoje você quer comprar um carro, 7% a 8%, dependendo do seu crédito. Quer comprar uma casa? 5% a 6%. Fábio, o que é 5% numa casa? É o dobro do que você pagava. A casa fica muito cara. E um pobre não consegue mais comprar uma casa nos Estados Unidos hoje. Esquece. O cara pobre não tem mais que comprar uma casa. Impossível. Por quê? Porque o governo Biden. Mas quando tudo está indo bem, a economia está muito boa, você pergunta se a economia é o fator principal, a pessoa diz que não. Por quê? Porque a economia está boa. Quando a economia está muito boa, você não vê que a economia é um fator principal para decidir o seu voto. Agora, como a economia está horrível, aí 65% da população diz, olha, economia é a coisa principal. Claro. Claro que é agora que a dor está chegando, está todo mundo sofrendo, a economia é algo principal. Então, eu acho que isso aqui é interessante a gente fazer isso.